Né? Tinha bota, mas nem todo mundo boa Só porque ela chora chamando E aí Pegou a cobrinha Da bruxa lá, ela vem aí De madrugada não vai ser esse câmera, vai ser esse miauzinho É, tá, não vamos estar aqui na animada ou no esquina Só quem estiver do lado Parece comum Você fez alguma direta, Marina? Fiz É, mas os olhos estão com lágrimas, tá? Né? Aí, doutora, os olhos dela estão com lágrimas Que gracinha Dá pra ver aí? Dá Fui de lágrimas, gente Ela chorou de verdade, tá? Ela tá chorando de verdade Tem lágrima Tá, não faz mão lá comigo Gostar minha boca Pedra Tem lágrima Tchau 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 Obrigado.